Salve, salve galera, quem fala é o Jonathan começando mais um vídeo, galera, sinceramente eu tinha esquecido aqui, eu pulei o Browner e já tava começando a gravar os esgotos do castelo, não fazia muito sentido já que eu tinha acabado de sair da torre de abadia, beleza, vamos lá, Browner, sim, O poder para derrotar os vampiros está em nossas mãos e aquele bastardo do Dorin já deve estar se explicando para Deus agora, se alguém merece morrer, esse alguém era ele, e ninguém vai derramar uma lágrima sequer por sua vida miserável, tantos tiveram o mesmo destino por sua culpa, a busca está indo bem, nós temos o que precisamos para enfrentar o Senhor das Trevas e eu sinto que Gabriel está determinado a enfrentá-lo, os vampiros devem saber que temos a relíquia e eu tenho certeza que eles, De que eles farão o que puder para nos deter, só vem então, ah mulher, que aqui tem tudo que eu quero Que é as duas magias Mais a vidinha Era isso que eu queria Eita, todo mundo tá morto aqui É, eu acho que não era para matar todo mundo não É, não deu, só deu para matar dois A gente tá nascendo um vampiro aqui mano, que viagem é essa Prender um vampiro na parede e espancar ele até a morte, pode Mano, se isso era o melhor que esses caras tinham, eu só lamento Ahn, depois de atacar o Vampire Elite com sua própria lamina por quatro vezes consecutivas Quatro vezes consecutivas vai ser um pouquinho complicado, você não acha não? Correu vacilão, olha eles tudo fugindo Isso mesmo, foge Mano, olha esse bichão velho, o vampiro tá usando dread mano Você sabe que o vampiro é vida louca quando o vampiro usa dread mano Sinto muito, mas eu não vou me preocupar com a missão não Eu só vou te espancar até você pedir para sair mano Você gosta de uma água bem? Como é que eu vou usar minha, esse próprio espada dele para atacar ele mano Sem chance, não vou ficar perdendo tempo com isso não Só morre Mas já vampirinha, tu é fraco hein amiguinho Pensei que você seria mais forte Eu desvio, trouxa Nossa Acabou as água benta, ferrou Vem então, já que você quer meu sangue Só vem Já não passa a vontade não Se tu quer vir, vem O que foi vampirinho baitola? Não tá aguentando não? Seu fraco Antes eu ficaria full putasso com esses event time Desse jogo Agora tá bem mais suave Nossa Tchau bracinho Tchau cabecinha E morreu Vampiro baitola Morreu fácil Muito fácil Se a missão for só isso aí é sacanagem Na moral Aí é muita sacanagem São muito fácil Ah o povo da aldeia Os aldeões O povo da aldeia é complicado É só que infelizmente a casa da galera queimou né Então não tem muito o que Eles não tem muito o que Quer dizer, tão vivo né Não tem do que reclamar Mas não tão com a casa inteira É só isso Credo Bom galera É isso daí Então espero que você tenha gostado Se você gostar de que Like maroto Mais favorito Não se esqueça de se inscrever no canal E falou E até a próxima Tchau